Vamos já deixar like aqui nas nossas amigas Elas hoje andam a jogar tênis Hoje é um dia de calor com as nossas amigas A sua horinha de refresco E vai ela Vai Depois estou-me com o pátio fresco Aqui estava a ter somorinha Temos Vamos a deixar o like As nossas amigas E subscreve E partilha o canal Nós agradecemos Aqui vai mais uma boleia Com a nossa portista Com a nossa portista Em cima da Godzilla O Godzilla Que é ela Cá cá levante Cheguei-te para lá Os olhos Vem aqui ter comido Ela vai quando me vê a chegar É sempre Fazer uma visitinha Ela só veio aqui dizer isso Vamos já deixar like Tchau Tchau